Ah, peça bonita aí, ficou muito bonita. Agora nós arrebentamos mesmo, hein? Ô, Pelo Miro, eu... Com licença, dona Cíntica, eu quero saber quem é que foi que fez essa roupa toda cheia de remenda pra você? Essa roupa porca? Com certeza foi alguma daquelas mulher porca que você anda. Ou você tá parecendo espantado? Olha, pra ficar igual a espantada, só tá pra voltar no crachá. Ah, mas espantado não precisa de crachá, não, hein? Então você já tá completo. Que isso, mãe? Paiasso. Primeiramente, bença. Deus te abençoe. Segundamente, fica feliz porque hoje eu sou o noivo e vou me casar. Ô, Pelo Miro, eu vou falar uma coisa pra você e você não vai esquecer que eu vou arrancar sua orelha fora. Existem três coisas que não existem nesse mundo. Ex-anão, ex-político corrôspecto e casamento de Belmiro. Você, Belmiro, não tem vocação pra casar? O que é isso, mãe? Gente, eu não sabia. Eu não sabia que o Belmiro fazia parte da comunidade LGSBT. Ah, o quê? Ah, senhora, não é assim, a gente não sabe... Não, mãe, para. Você cala a sua boca pra falar com a sua mãe. Você não sabe da missa a metade. Quando o Belmiro José fez 15 anos, era a coisa mais linda do mundo. Era um menino gordo, pacotudo. Eu falei pra ele, vou fazer uma roupinha de 15 anos pra ele. Fiz aniversário de 15 anos, passei ao debutante, coloquei a roupa nele, mas ficou a mesma coisa que um botijãozinho de gás, coisa mais gostosa. Já era meio afeminado na época, tá? Era assim, você não me contradiga. Era eu que limpava a tua bunda, eu sei. Aí, menina, colocando no meio da festa, aquela animação toda, chegou na metade da festa, falou pra mim assim... Não conta, mãe. Você me respeita, que eu prancho a tua boca fora. Chegou pra mim, pro tijãozinho de gás, falou assim... Ó, mãe... Tinha uma vozinha assim... Mãe... Psss... Ai, o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Esquece. É, mãe. Então tá bom. Então vá por aí. Vá pra vagabar lá. Eu vou mesmo, que eu não quero ver você passar essa vergonha. Chegar no altar e ser abandonado, porque é afeminado. Deixa o besta. Eu vou chupar a maçã do amor. Meu Deus, fica assim, não, meu irmão. Ficou tristão, ela fica falando que eu sou afeminado. Eu nunca fui afeminado. Imagina, eu vou ser afeminado? Não, agora é magro, então. Não é afeminado nada. Claro que não. Vamos lá, na barraca da rifa jogar. Quem sabe a gente não consegue alguma coisa. Um frango assado. É, bom. Eu pedi um frangão assado. Não. Quem é que ele... Ele tá lá em cima. Ah, vá. Vai cagar. Qual é, Belmiro? Não vai me mandar eu voltar agora? Ah! Caraca, Belmiro. Tu tá com a cara do falecido vando. Eu não sou Belmiro, não. O meu nome é... O Belmiro foi lá na festa do pré-prédio. Opa, então é pra lá que eu vou. Opa, o senhor... Não, não pode ir pra lá, porque o senhor não é mô, mô. Moribundo? Não, mô, mô. Mosqueteiro? Não, mô. Mocinho? Não, mô. Morador, cara, caralho. Eu sou morador sim. Só que eu sou morador de rua com muito orgulho. Fala pra mim o que é que tem nessa festa aí de comida. Nessa festa de comida vai ter muita pi. Pi. Vai ter pipi. Pimenta? Não. Pi. Pi da manhangaba. Não. Pi. Picles. Não. Pi. Picoca, meu Deus. Achei que era outra parada, cara. É, todo mundo pensa nisso. Mas vem cá. E de bebida, hein? Vai ter o que nessa festa? De bebida vai ter que então. Caraca, tu nem engaguejou pra falar que então. É porque eu cantei quando eu falei. É verdade. Olha, não sei, sabe? Essa festa não tem champanhe. Não. Não tem whisky. Energético. Não. Nem uma katefruta. Não. Nem mulher bonita. Ah, então eu não quero não. Tô achando essa festa pouco chique. Tchau. Tchau. Vai que Deus. Pô, coisa feia. Tchau. Tchau.